O projeto Antônio, Tempo, Amor e Tradição da Escola de Belas Artes da Ufiba chega à sua 25ª edição. A atividade de extensão que dialoga com o saber popular e acadêmico liga a tradicional trezenda de Santo Antônio com expressões artísticas, manifestadas em altares e obras produzidas nas mais diversas linguagens e suportes. Por conta da pandemia, a trezenda da EBA acontece pela segunda vez de forma online. A trezenda de Santo Antônio da Escola de Belas Artes teve início no ano de 1997. No período, eu coordenava a Galeria Candizares e numa reunião começamos a lembrar, pensar e recordar das manifestações populares do interior. E todos nós tínhamos lembranças do Santo Antônio, das trezenas de Santo Antônio. Muito animada, as rezas cantadas, as verendas, as comidas típicas. Então, com esse sentimento de saudosismo, elaboramos um projeto de rememoração na produção desse evento. O professor Luiz Mário chegou com um projeto que ele tinha realizado no ano anterior, em 1996. E conversando com a gente, as intenções eram as mesmas, o resgate dessa manifestação tão rica e tão viva ainda no interior. Abraçamos o evento do professor Luiz Mário. O título ficou Antônio, Tempo, Amor e Tradição. E transformamos numa extensão. Quando abrimos a exposição dos altares, muita gente veio visitar, muitas famílias do interior, família de Salvador, com raiz no interior, e todos eles participavam das noites. A nossa intenção não era nem começar a rezar a trezena, mas assim, com os altares montados e com os devotos presentes, claro que a gente, no primeiro ano, começamos a rezar a trezena. A comunidade interna da escola também aderiu às propostas, né? As disciplinas começaram a elaborar trabalhos criativos, trabalhos artísticos. Então, foi um evento que tomou conta da escola, tomou conta da universidade. O professor Luiz Mário defendeu a tese dele na Espanha com o tema. Então, extrapolou nossas intenções, porque ele virou um evento reconhecido internacionalmente. Com muita satisfação que a gente chegou até aqui, ocupando N espaços institucionais da cidade de Salvador, muita casa, muitas casas, muitos museus, muitos espaços culturais, e sempre procurando preservar o seu valor intimista do que é feito na residência baiana, a partir do meu trabalho de pesquisa sobre essas trezenas para Santo Antônio. Ainda que sentindo falta do calor humano nesses dois últimos anos, quando tínhamos a escola cheia e os outros espaços por onde passamos bem cheios. Mas, é isso mesmo, nós estamos tendo um aprendizado coletivo e internacional, procurando manter força, foco, fé e esperança num país de melhor, numa vida melhor e numa questão de melhor justiça para todos. Adeus, eu me despeço. Adeus, adeus, adeus. Adeus, Antônio, adeus. Adeus até amanhã. Adeus, Antônio, adeus. Viva São Antônio! Viva! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto